Lá menor pra mim, por gentileza Canta bonito, canta bonito, canta bonito com a gente aí, ó Quero ver todo mundo cantando esse samba, hein Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou desfilar pra mim Mas chegou Carnaval Canta, canta lá em cima, vem Desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu cantei Mas chegou Chegou Que lindo, que lindo Eu chorei Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A cabrocha que eu cantei Ensaiei Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou Desfilava Lá em cima Mas chegou Mas chegou E ela não Desfilou Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu cantei Marinho, Marinho, me ajuda, vem Mas chegou O carnaval O carnaval Ela não Desfilou Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Obrigado, meu parceiro Me dá licença Franklin, vai de boa Tamo junto, irmão Obrigado, moleque Uma honra Tamo junto